Oi, eu sou a Renata. Eu sou a Vanessa. E nós somos do Clube do Coitado. E hoje tem tutorial de fantasia de beijos. Libera, nega. Eu quero que os todos já façam associação, gente. Hits do carnaval. Minha fantasia está inspirada em MC Beijinho. É uma urgência, né? É uma urgência. Tinha de falar. Que é disso que é minha fantasia, gente. Este é o vídeo 2 da nossa sessão de carnaval, que nós estamos fazendo alguns tutoriais pra vocês. E hoje nós vamos ensinar a fazer essa fantasia de beijo. Na verdade, gente, eu criei essa fantasia... Isso não era uma fantasia, né? Eu ando meio fantasiada pela rua, assim mesmo. Só que é um bicho de casamento, gente. Só que é Renata de Gala. Eu criei essa saia, eu que desenhei essa saia, essa blusa. Pra um casamento, que eu fui, e aí eu postei uma foto no Instagram, e aí muitas, muitas pessoas pediram pra ensinar como que fazia. E, gente, vocês vão ver o tanto que é fácil. E vocês podem fazer com beijinho, com olho, com flor, com qualquer coisa. Então vocês podem usar esse tutorial pra fazer fantasia de várias outras coisas diferentes também. Eu gostaria de uma fantasia, assim, talvez de cactos. Ia ser uma gracinha também. Ia, muitos cactos, um tutu verde. Um sorvetinho. Servetinho. Servetinho. Ou conchas. E aí você usa brinco de pérolas. Ou, sei lá, se tiver várias coisas do mar, você pode usar um tutu azul e você sai de mar. Cheio de elementos do mar. Enfim, dá pra pirar, gente. Pode ser, sei lá, pode ser de céu. E aí você usa um tutu branco, um tutu azul, prega umas nuvens e coloca passarinhos e coisas, tal. Ou estrelas, constelações. Sim, nossa, pet de estrela. Já vi também os bordadinhos de estrela. Fica super legal. Ah, é importante dizer, esse tutorial é feito com bordado de máquina. Então ele vai ser super rapidinho pra fazer... Então ele vai ser super rapidinho pra fazer... Assim, né? Assim, né? Depende do número de bordados que você quer aplicar, né? Por exemplo, pra eu fazer essa saia, eu fiz um godê inteiro, que era um godê muito grande. E... Que o godê é o modelo da saia, né? E aí eu usei 145 unidades de boquinhas, porque elas são um pouquinho pra giradinhas. Aí você pensa, meu Deus, deve ficar muito caro. Não. Porque cada unidade desta boquinha custou 75 centavos. Você não precisa comprar 145, como eu fiz, né? Que eu sou meio maluca. Você pode comprar menos, só que fazer um volume e tal. E o endereço da loja onde eu comprei esses pets que tem vários outros, tem um preço bem acessível, que é lá na 25, tá aqui na descrição do vídeo. Então é só olhar, ir lá, comprar, e fechar o rolê. Vamos fazer. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, isso é muito simples mesmo. A ideia é vocês pensarem, o mais legal é vocês pensarem na fantasia, que isso é mais uma ideia, né, de como criar uma fantasia diferente. E aí vocês compram o bordado do jeito que vocês quiserem e aplica com mão mesmo, linha de costura, agulha simples, aplica a mão, dá só uns pontinhos de preguiçoso mesmo pra pregar o bordado lá. Importante, no tule não dá pra colar, não dá pra passar ferro, porque esses bordados, esses pets, eles vêm com termicolante. Mas como o tule, ele é de poliéster, não dá pra você passar ferro, você vai fazer um furo, não pega, não desistam dessa ideia, gente. Dá um pontinho de preguiçoso mesmo, vai lá rapidão, que rola, e vai ficar uma fantasia super legal, que dá pra você usar depois, se você for meio fantasiado igual eu, na rua, que tá saindo do dia a dia. Gente, fica muito bonitinho, a Reusa com camisetinha básica e é o Star, e é assim... Sensação do rolê. Sensação. Faça sucesso na noite. Sim. E dá um like nesse vídeo. Por favor, dá um like. Não esqueça, gente. Se inscreve no canal. Gente, se inscreve no canal. Seus amigos conhecem o canal? Mostra pra eles, o jogo todo, bem fantasiado nesse carnaval, gente. Muito chato quem não entra na brincadeira. Sim. E vamos lá pro carnaval, boa festa pra todo mundo, né? Que a gente vai, a gente já tem a nossa listinha de blocos. Sim. Boa catuaba. Boa catuaba, seu fashion. E beijo. Muau. Agora você vai pensar de máscara, né? Minha carne é de carnaval. Olha as miçangas. Coração, miçangão.